É irmão, todo mundo na vida tem uns momentos de dificuldade Cai, levanta, aprende E nos tropeços, ache saída A todos esses eu desejo Que a estrada da vida se abra em sua frente Não exista espinhos e siga plenamente O vento soprando suavemente sua face Levando a mentira, deixando somente a verdade O sol, brilhando mais lindo em cada amanhecer Sabedoria acumulada ao entardecer O dia vai, vem a noite, mano, eu te proponho Mente tranquila, traz a paz e garantia de sonhos Quando acordar, se sentirá muito melhor É a certeza que você não está só Propague sua alegria entre os camaradas Na quadra ou no quiosque, tomando uma gelada A triza suave incentiva você a seguir Após a chuva, flores e frutos vão surgir No céu, um arco-íris de múltiplas cores No final, um paraíso lindo sem temores Valores passam como se fosse na tela Mulecada na enxurrada, correndo atrás da chinela Prossegue parceiro, você não pode parar A distância existe pra quem não sabe sonhar É lindo ver o sorriso de uma criança Reforça meu ego renovando as esperanças O que depender de mim eu faço por você Não quero ver mais lágrimas no seu olhar descer Sorria, chorar não é preciso Tem alguém te olhando oferecendo um paraíso Agarre em suas mãos, você não vai se arrepender No mundo novo, sabe o que você vai ver? O cego enxergando paralítico, andando surdo Ouvindo poesias pelo mundo falando Pra você, muita paz, muito amor, irmão Que Deus lhe guarde na palma de suas mãos É nessa ideia que eu firmei por aqui E como um anjo triste, mano, eu até caí Absorve ideia, mano, eu já me levantei Absorve ideia, mano, eu sempre vai e vem É nessa ideia que eu firmei por aqui E como um anjo triste, mano, eu até caí Absorve ideia, mano, eu já me levantei Absorve ideia, mano, eu sempre vai e vem E mesmo que não sobrasse Pedra sobre pedra, céu sobre terra A fé sempre eu buscaria E mesmo ausente, aqui ou em outra vida Tanto faz, a fé sempre eu buscaria Há tantas coisas que eu gostaria de dizer Vivemos e acostumamos com o quê? O homem, por pensar demais no futuro Esquece do presente dado a si mesmo Te dei meu mundo e você me deu o abismo Te dei meu sonho e você um pesadelo Meu amor, eu te dei e você a ilusão Te dei a minha vida, mas você a destruição Vejo o caminho, é longo o percurso Na caminhada, arrisco o que sobrou do mundo Não temerei o que me poderá fazer o homem Não temerei se Deus tá comigo aonde vou As condições são sempre as mínimas Dividido entre dois mundos Mas ainda existe fé no que restou aqui Filarejos em ruínas As traições são constantes Não há ato sincero E no perfume a sangue frio Sinto o inferno Os valores são vendidos Por pouco menos do que valem Jogado no lixo Em sigilo, a mente chega pra descer Um sigilo só, às vezes assim que tem que ser Falar demais não traz nenhuma solução Não sou dono da verdade Nem tampouco Da razão É nessa ideia que eu firmei curar aqui E como um anjo triste, mano, eu até caí Absorve ideia, mano, eu já me levantei Absorve ideia, mano, então sempre vai e vem É nessa ideia que eu firmei curar aqui E como um anjo triste, mano, eu até caí Absorve ideia, mano, eu já me levantei Absorve ideia, mãe, inertia, cru vai e vem Inscreva-se